Bom, boa tarde, estamos aqui nos estúdios do Minas Urgente. Momentos de horror. Caminhoneiro e família são ameaçados e feitos reféns num assalto. Polêmica. Professora é advertida por escola em Vespasiano, porque, segundo a direção, usava roupas muito adequatadas. Ela está aqui conosco. Alexandra Aleixo está aqui conosco. A Alexandra vai participar conosco daqui a pouquinho do Minas Urgente. Nós estamos entrando no ar agora, daqui a pouquinho você volta comigo. O Minas Urgente está começando. Olha, para começar a nossa discussão, eu gostaria de saber de você que está aí, você que participa conosco do Minas Urgente, se você acha correta a atitude da direção da escola quando adverte a professora Alexandra. Participe conosco pelo minasurgente.com.br ou pelo nosso portal de voz, que é o 318803 9090. Espere até a opção 5. Alexandra Aleixo, por favor, vem até aqui. Vem até aqui. Você vai ficar aqui do meu lado, vai falar com aquela câmera ali. Eu vou falar com aquela ali, mas nós vamos conversando com o espectador. Olha, tem uma polêmica aqui. Nós recebemos agora aqui no estúdio a professora Alexandra Aleixo, que é professora de ciências de uma escola estadual em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. A professora Alexandra foi advertida pela diretoria da escola porque usava roupas, segundo a diretoria da escola, roupas que eram consideradas insinuantes e que como dava aula para alunos do ensino fundamental da sétima série, isso poderia ser interpretado de outra forma. Primeiro eu queria saber, o que aconteceu foi exatamente isso, isso que eu narrei aqui é verdade. A direção da escola lhe advertiu por conta disso? Advertiu, sim. Primeiramente, elas me chamaram, a vice e a diretora, e me falaram que recebeu uma mãe que reclamou que o filho dela não estava dormindo devido à professora de ciências. Aí eu falei assim, não, como é que eu não estou sabendo de nada? E realmente eu não sabia, na sala, tudo normal, tudo perfeito. E falou comigo que era para me trocar, mudar meu jeito de vestir, blusas mais compridas, decotes mais altos. Só que ela falou que eu tenho um bumbum muito avantajado, que isso estava gerando uma polêmica, um tumulto na escola, porque no corredor só se falava da professora Gostosona. e eu sim, na hora que ela me falou essas palavras, eu me senti chateada. Só para continuar perguntando sobre a relação da direção da escola com os professores, para entendermos o caso por partes. Eu quero fazer outras perguntas para você, é claro, nós até conversamos antes sobre isso. Mas vamos entender por partes essa nossa conversa. A direção da escola, são quantos professores na escola hoje? Um número grande de professores. Esse número grande de professores, alguns deles também têm reclamações com relação à direção da escola, no sentido de adverti-los, ou considerarem eles discriminados? Tem. É para uma barba que é grande, um cabelo que está grande também, tem. Tá. E os professores se solidarizaram com você em algum momento? É, eu tive uma ligação de um hoje que falou assim, que está comigo, porque a direção lá tem esse hábito de estar discriminando, tomando conta da vida do professor, muito assim... Perfeito. Nós vamos ter daqui a pouquinho a entrevista com a diretora da escola. É claro, nós fomos até lá, porque a verdade tem sempre mais de um lado, nós fomos até lá para ouvir a diretora da escola. E é claro, quem vai concluir essa história não sou eu, nem você, talvez seja o espectador, talvez seja aqueles que você acionar para entender melhor essa sua história. Mas, na verdade, para a gente entender um pouco mais da sua vida profissional, você me disse que é estudante de fisioterapia. Isso. Está concluindo fisioterapia quando? No final do ano que vem. No final do ano que vem. Isso. Você já deu aulas em outras escolas? Já. Sim, você deu aula aonde? No IPE, Instituto Profissional de Técnicas Radiológicas. Sim. Dei aula de... e aula de química numa escola de Vespasiano. Nessa escola estadual de Vespasiano, de Vespasiano, de Justinópolis. Nessa escola de Vespasiano, você está concursado ou está substituindo alguém? Não, substituindo. Você está substituindo uma outra professora. Mas, de vez, o cargo é vago. Sim. As aulas, o cargo é vago. Não é substituição. Sim. Você está ocupando um cargo vago, porque professores de ciências, inclusive, estão cada vez mais raros e difíceis de serem encontrados. Estão. E isso é uma realidade das nossas escolas, viu? Você que está aí nos assistindo, as escolas estaduais e municipais, particularmente, têm problemas com professores de ciências. Está faltando professor de ciências nas escolas de estado e do município. E aí os cargos ficam vagos e algumas professoras, como o caso da Alexandra, se candidataram a esse cargo e estão lá dando aula. Nas outras escolas, você teve algum problema nas escolas que você trabalhou? Pelo contrário, na do Justinópolis lá, eu fui muito elogiada pelo diretor, pelos professores, pelos alunos também. Eles lamentaram muito a hora que eu tive que sair, porque o outro professor resolveu voltar. Mas se ele não tivesse voltado, quem ia ficar era eu. Tá, ok. Deixa eu chamar o seu marido, é Gervásio, né? Vem cá, vem cá, Gervásio. Vem cá. O marido dela está aqui, eles são casados há 21 anos. Estava conversando com o Gervásio. Fica aqui entre nós aqui, Gervásio, por favor. Fique à vontade. Microfone mais pertinho, na hora que você falar, para todo mundo ouvir o que você está falando. Tá bom? Gervásio, você é casado há 21 anos com a Alexandra? Há 21 anos. Você conhece, então, a Alexandra, conhece o comportamento dela, sabe quem é a pessoa que está do seu lado? Com certeza. Vocês têm uma filha, inclusive? Temos uma filha de 10 anos que está comigo aqui presente. Tá ali, linda menina. Isso, tem um rapaz que vai fazer 20 anos. Filho dos dois também? Todos dois. Quer dizer, vocês têm dois filhos, um de 20 e um de 10. Um de uma moça de 10 anos. É. E me conta uma coisa, para você, quando você recebeu essa notícia, essa polêmica envolvendo a sua mulher, como é que você reage? Olha, eu fiquei chateado, porque ao chegar da escola, onde ela estava se lecionando, que é a Vespasiana, ela chegou chorando. Chorando, meu filho perguntou para ela, o que aconteceu, mãe? Ah, não, nada não. Aí, se passaram a noite, ela foi dormir e continuou chorando a noite toda e não me falava o que estava se passando. Eu perguntando, ela não me falava. Num belo dia, amanhã seu, ela ligou para mim no meu celular, eu estava no trabalho e ela falou, eu falei, não, Júnior, eu preciso falar para você o que está acontecendo. Aconteceu que eu fui na escola, a supervisora ou mais a diretora me chamou na sala reservada e falou que eu teria que usar roupa do jeito, tipo assim, do jeito delas, que as que eu estava usando não seriam adequadas para a escola. Mas ela sempre usou roupas, igual ela está aqui hoje, presente no momento. Nunca foi assim de fazer escândalo, não. É isso que eu queria te perguntar, na sua análise, na sua observação, como marido e pai de um menino, de um homem de 21 anos e de uma menina de 10 anos, você acha na sua avaliação, e eu quero só a sua avaliação, não tem nenhum juízo de conceito, na sua avaliação, você acha que a Alexandra, então, não transgride em nada como ela se veste, porque você a conhece vestindo assim há 21 anos? Há 21 anos. Há 21 anos, tá. Há 21 anos. Não, não, ela, é o que eu sempre falei para ela, é o jeito normal de qualquer outra pessoa vestir, que eu não vejo escândalo nenhum, e por causa de uma simples diretora de escola, ela não vai mudar o jeito dela de ser, porque exigiu que ela fosse com outra roupa diferente. Esse é o meu ponto de vista. Eu, eu, nada melhor que estou do lado dela há 21 anos, eu não tenho nada contra ela. Eu estou achando, inclusive, assim, só para ter um depoimento aqui do que vi desde que eles chegaram aqui, Gervás e a Alexandra estão sempre juntos aqui, conversaram o tempo inteiro, e parece que é um casal que tem uma boa sintonia, uma boa relação. Graças a Deus. Estão casados há 21 anos, já tem um filho de 21, uma menina de 10. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês se sentem ali, aguardem um pouquinho, nós vamos voltar a conversar, eu quero abordar outras questões com vocês, daqui a pouquinho vai ter um advogado participando conosco, porque você mesmo me disse que a Alexandra está meio sem saber o que fazer. O que fazer diante. Então, nós vamos ouvir um advogado que talvez possa até esclarecer a você que passos você vai tomar daqui para frente, mas eu quero continuar conversando com você e fazer algumas perguntas que certamente devem estar povoando a cabeça dos espectadores. Então, daqui a pouquinho a gente conversa. Tudo bem.